Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. No último vídeo eu comecei uma mini reforma aqui na entrada da minha casa. Reaproveitei uma grade de berço e transformei em uma floreira que escondeu o boticeu em bigaço. E hoje eu vou fazer algumas mudanças aqui na porta da minha casa. E pra porta eu comprei esses dois buchinhos, comprei essa mão francesa que eu achei linda. E também eu já tinha esses dois vasos aqui, que eu vou pintar pra dar um toque de cor na entrada. A minha ideia pra esses vasos é pintar eles desse verde e depois passar um verniz bem brilhante, que é a laca chinesa, pra deixar eles com o aspecto dos vasos vietnamitas. Ontem então eu pintei os vasos e depois que eu terminei de pintar, eu fiquei um pouco incomodada, eu acho que eles ficaram num tom muito azul. Aí eu peguei um pouco de água, só sujei a ponta do pincel de tinta guache verde, fiz uma água verde e fui manchando. Então se vocês repararem, ele tem umas manchas em verde e a cerâmica, ela chupa a água. Então de acordo com o que eu ia passando, essa água suja verde, digamos assim, ele foi absorvendo e eu fui fazendo umas manchinhas, ó, uma parte até escorreu. Depois eu peguei e fiz a mesma coisa com o azul e só dei umas pinceladas aqui, porque eu achei que não tava ficando como eu queria. E depois que eu fiz essas manchas com essa água de guache, aí sim eu fiquei satisfeita. Então como ele ficou muito molhado ontem, eu deixei secar até hoje, que é outro dia, e vou passar essa laca chinesa, que é um verniz bem brilhante. E vai deixar o aspecto semelhante àqueles vasos vietnamitas que eu tanto queria. Agora já tá quase tudo pronto, mas eu quero contar com a ajuda de vocês. Eu coloquei essa mão francesa aqui pra pendurar uma vela ou alguma coisa que deixasse a entrada bonita, mas eu fiquei muito em dúvida. Então eu tenho três opções. Vou pedir pra vocês votarem nos comentários qual opção vocês gostam mais, que daqui a uma semana eu vou fotografar o que vocês escolheram e postar lá no Instagram. Então a primeira opção é essa luminária, tem uma velinha ali dentro. Então como aqui é verdinho, o vaso é azul, acho que fica legal. A segunda opção é esse pote de vidro com vela de citronela dentro pra espantar os mosquitos. E a terceira e última opção é essa luminária antiga que era lá da casa da avó do meu marido. Então ela era uma luminária de entrada também, nós tiramos a parte elétrica e ela ficou com espaço pra pôr uma vela ali dentro. Então, o que vocês mais gostaram? Me contem aqui embaixo, daqui a uma semana eu posto lá no Instagram pra vocês verem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa mini reforma. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.